E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gameplay do Front Total, o próximo jogo aí do Alex Francisco, que ainda tá negociando com editoras aí, mas em breve já vai ser anunciado no mercado. E pra você já ficar sabendo qual é o do jogo, ele é um card game baseado na Segunda Guerra Mundial, onde cada jogador vai escolher uma facção, vai escolher um grupo, vai fazer a montagem ali das suas peças, vai revelar suas cartas e resolver. Achei bem maneiro. Mas antes de ir pro Gameplay, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBG, e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E assim que você escolher o seu plano, você já faz parte do grupo do WhatsApp do canal e já participa dos sortes que eu faço mensalmente pra quem apoia. Então vai lá, fortaleça a nossa criação de conteúdo e ainda corre o risco de ganhar alguma coisa. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online onde você pode ir lá comprar, que a Marcia vai embalar com todo carinho, despachar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente pros apoiadores, pra você poder carregar o seu jogo com segurança. Tem bandeja de dados, tem caneca temática, camisa, um monte de coisa legal. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Pega aqui uma carta de unidade tua, revela aí ó, meu foi 4. Meu foi 2,5. É, essa aqui que eu falei que é a carta de oficial, tá vendo? Ela tem bônus de junção pra infantaria, ou pra blindado que esteja na frente dela. Então eu começo. Lembrando que é só as cartas, você só pode fazer um ataque por turno, que você vai ter dentro da batalha. E quem estiver no turno pode fazer um deslocamento antes de anunciar o ataque, depois de anunciar o ataque. Tá, eu compro 6 cartas, né? É, mas só pra começar aqui ó, aqui, essa carta aqui, a carta de ataque, ela tem dupla função. Primeiro ela diz pra gente, todo o fluxo do jogo já tá aqui, e ao mesmo tempo ela também serve como o seguinte ó, pra marcar o turno. Porque ó, quando acabar minha vez, eu passo a carta pra você, aperto F, olha lá, ligo você. Aí agora você faz tua... Quando acabar, você passa pra mim, aperta F, ligou a mim. E aí eu vou fazendo, tá? Então aqui, pela ordem, né? A gente tem que botar uma carta de terreno, já colocamos, que é a primeira. Agora a gente compra 6 cartas e pode trocar uma vez quantas eu quiser. Eu posso trocar as 6 pelas 6, ou eu posso trocar 2 por 2. Você pode aí ser feliz, você pode escolher quantas você quiser. A partir de agora, eu não tô vendo mais a tua transmissão pra não ver tuas cartas. Aí só pela... Aí eu vou trocar, por exemplo, eu vou trocar essa aqui, por uma nova. Vamos, a partir dela é mais ou menos quanto tempo? Uns 30, 40 minutos, não é isso? É, por aí. Vamos fazer bem didático, porque como ficou congelado na regra, o vídeo de regra não vai ficar maneiro, entendeu? Então a gente faz só o do gameplay, mas a gente faz os movimentos mais didáticos, explicando. Ah, tô fazendo isso, fazendo aquilo, só pra ficar mais pautado, só. Então, ó, eu tirei da minha mão duas cartas, após a escolha aqui do efetivo e troca, e vou colocá-los no final do deck, apertando... Tá. E vou comprar mais duas novas, ou seja, eu fiz um mule... O Munningham, você diminuiu o número de cartas, né? Você mantém o número de cartas, mas joga pro fundo o baralho daquelas outras, entendeu? É, eu acabei... Eu tô com seis, tá? E a gente vai colocar três tropas lá no terreno. As outras três tropas que sobrarem vão virar honra pra gente, que é o dinheiro do jogo, tá? Você vai trocar? Uh-uh. Então, o primeiro jogador, ele tem a vantagem de poder atacar o primeiro, mas... Mas ele se expõe. Se expõe, exatamente. Então, eu vou começar aqui, me expõe. Eu vou colocar aqui, ó, um... uma infantaria. Então, eu já botei a primeira carta revelada. Se você dá dois cliques aí na carta... Uh-huh. E ela pede duas... Ela pede três cartas, duas reveladas e uma na névoa de guerra. Agora, você coloca uma carta revelada. Uh-huh. O que a gente tá fazendo aqui é a fase de tropa. Entendi. Calma aí. Isso. Ah, as cartas... As cartas que atiram à distância, tem que contar também a carta de terreno. Hum, tá bom. Tá? Essa carta aqui do blindado, se você quiser dar dois cliques... Ela conta o teu que tá na frente e mais o terreno pra chegar lá, né? Exatamente. A carta de distância. Beleza. Ela conta a carta de terreno como uma carta também de distância. Mas ela conta os teus caras também? Por exemplo... Conta também. Conta também. Beleza. Tá? Por exemplo, aqui nós estamos no front. No front não tem que contar nada. Um acerta o outro, tá? Lembrando também, Fabrício, que essa tua carta aí, que é o Puma, né? Alemão. Ele te dá o direito, como tá escrito no texto, ele te dá o direito de fazer um deslocamento independente do terreno, tá? Se você quiser. Agora eu vou botar minha segunda carta. Minha segunda carta vai ser essa aqui, ó. Deixa eu só responder uma pergunta aqui rapidinho. Lucas, o nível Broider tem mais número do que o Forte Abraço na hora do sorteio. E o Forte Abraço participa de todos os sorteios. Perdão. O Broider participa de todos os sorteios. O Forte Abraço só do primeiro. Pretendo fazer assim já o... Vamos lá. Pode continuar. Tu botou mais aquela ali de trás, não é isso? É. Eu botei aquela ali de trás, que é a segunda carta revelada. Aí você coloca a tua segunda carta revelada. Eu botei um anticarro ali. Mas o tipo dela é artilharia, não é isso? Beleza. É. O tipo dela é tiro indireto. E eu posso acertar a três de distância valendo seis, né? Porque é mais cinco com um. Mas eu teria que pagar uma honra pra atirar dali. E a três de distância seria um, dois, três. Eu acerto seu blindado. E não é até três, não. É três certinho, tá? Esse disparo é três certinho. Isso aí. Você botou um atirador, que é uma carta boa também, que ele atira ou a três ou a quatro de distância. Mas ele só acerta, somando mais dois, uma infantaria. Uhum. Beleza. Lembrando que eu vou ser o primeiro a atacar. Uhum. Agora, da tua mão, você também pega uma carta de... Uma carta... Uma carta que vai ficar aqui no Fog of War. Beleza. Show. E as outras cartas, você pode colocar aqui embaixo, assim, ó. As cartas que não tiverem distância, eles só atiram no próximo, né? Eles só atiram no front, né? Eles só conseguem atirar do front. Aqui da carta que tá ao lado do terreno. Entendi. Aí agora... Essa é escondida. Essa é... Ah, tá. Beleza. Isso. Aí agora, aqui na regra, né? A gente vai fazer as honras. Ou seja, as cartas que restaram na mão se tornam honras pra gente. Elas deixam de ser unidades e viram honra. Aí você pode colocar, assim, que nem eu coloquei, ó. As três que sobraram aqui. O jogo, a gente não fica com cartas na mão. E também podemos jogar um do lado do outro pra ficar dando cotovelada no outro e por aí vai. Entendi. Entendi. É, não precisa jogar um de frente pro outro, entendeu? Entendi, entendi. É, porque não tem cartas pra ver e tal. Então, eu começo atacando. Então, eu vou olhar aqui pro meu exército e vou ver o que que eu tenho que fazer pra atacar lá e alguma coisa acontecer. Então, eu vou decidir o seguinte. Eu vou atacar com o meu anticarro a três cartas de distância o teu blindado leve. Então, ó. Um, dois, três. Eu consigo acertar seu blindado leve. E o meu ataque é com seis. E você não tem como se defender desse ataque, tá? Eu tenho que pagar uma honra, porque tem aquela gota lá e pagar uma honra. Eu, aqui, ó. Vou tirar do jogo uma honra. E aí, eu ganhei o teu blindado leve. Então, esse blindado que eu ganhei, ele vira honra pra... Entendi. E as tuas cartas têm que vir pra frente. Cobrir o espaço. E aí, como vieram pra frente e você tem que revelar, ser obrigado a revelar essa aqui. Aí, o que que eu faço agora? Eu olho aqui e vou ver se eu vou fazer alguma dança. Não, não vou fazer. E vou passar a carta de ataque pra você. Lembrando que se eu quisesse fazer um deslocamento, eu tenho pra deslocar uma carta adjacente com a outra. E pode deslocar quantas quiser. Agora é a tua vez. Você pode deslocar-se, pode atacar e depois se deslocar de novo, se você quiser. Tá, então, o que eu vou deslocar é botar esse cara aqui pra trás. Isso, aí você paga uma honra por isso. Beleza. Isso. Ao fazer... Ao fazer isso, teu oficial agora tá com 3,5. Porque ele tá com bônus de junção, que o atirador deu pra ele, né? Valia 2,5. Aí, você vai acertar a minha tropa de infante? A tropa de infante, sim. É, a tropa de infante, ela ainda poderia pagar mais uma honra pra ficar 3, tá vendo? Mas ficaria meio abaixo, né? Exatamente, ficaria meio abaixo, perdi. Então, isso aqui vai pra você como honra. Vou botar isso aqui, assim... Eu não sabia que ele destacava, não. Ele tava colocando em cima do outro. Ah, beleza, show. Também acontece o mesmo aqui com o meu. A gente chega pra frente e eu sou obrigado a revelar essa aqui. Que era um oficial também. Aí, você pode deslocar, se quiser, e me passa a carta de ataque. Tá, esse meu... Esse meu cara aqui, o atirador, vai atirar no teu oficial lá atrás. Eu sei, mas é que agora acabou teu turno. É um ataque por turno. Você já fez do oficial naquele meu infante. Entendi, beleza. Então, aí eu passo pra você. Legal. É. É, nós estamos na primeira batalha ainda. Aí, aqui... Vou só dizer uma coisa que é oportuna. Que é o seguinte. Existem duas formas de perder uma batalha. Que são... Ou se rende. É a que a gente chama de rendição honrosa. Ou seja, se eu quiser fazer uma rendição... Eu digo que vou fazer uma rendição honrosa. A minha carta do monte vai pra você como... E todas as minhas outras cartas vão como honra pra mim. Só que eu perco a iniciativa do ataque na praça. Seria o primeiro. Agora, se eu for até o final... Mesmo sabendo que vou morrer, mas eu vou até o final... Eu ganho o direito de ser o primeiro na próxima batalha. Tá? Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte. Putz, grito. É, eu vou ter que ir até o final. Acho que você já ganhou essa batalha. Porque não tem como mudar ali a situação. Então, como não tem mais cargo... Eu vou atacar com 1 contra 3,5. Porque eu não tenho... Tá, você vai usar a habilidade normal dele... Que é 1 contra qualquer coisa, né? Não, não. É 1 contra qualquer coisa. A outra é só blindado, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui de unidade. Mas aí vai ficar a mesma coisa se eu fizer. Só que tem 2,5 na minha. É, tem 2,5 mais 1. Que o teu é 3. Ah, tá certo. Então, eu perdi feio. Vai pra lá, ó. Ele virou uma honra pra você. Não tem o que fazer. E aí, vai pra você aqui. Eu não quis me render porque não ia dar em nada. Beleza. Então, é o meu oficial contra o... O meu oficial. Se bem que o atirador também pode mandar o tiro, né? Porque o atirador dá mais 2 contra infantaria. A 3, a 4, não é isso? É, nem precisa. Porque o teu oficial já tá com 3, né? 3,5. Ele já ganhou. Eu ganho a 3 ou 3,5 contra o teu oficial ali pra matar ele. Beleza. Aí você venceu. Aí você levou a minha honra. Eu ganho o direito de começar na próxima porque eu fui até o final. Eu ando uma batalhazinha aqui. E você ando uma batalhazinha. E essas duas cartas. É, aí essas duas cartas é que é a parte mais interessante. Elas vão pro final do teu deck que a gente chama de enfermaria ou oficinas. Porque ele vai lá descansar um pouco porque ele já combateu. Pode até acontecer deles voltarem se a batalha chegar a 5 batalhas, né? Aí agora tá com o terreno novo. Isso, aí você como é o primeiro. Ah, não. Eu sou o primeiro, então eu vou pegar um terreno novo. E aí acontece o seguinte, ó. Nesse terreno novo, olha, o terreno é florestas do Pacífico. Então, a primeira e a segunda carta serão reveladas. As terceiras e as quartas. Escondidas nas árvores. E uma coisa interessante. Qualquer deslocamento que eu faça envolvendo um blindado, eu tenho que pagar duas honras. Porque tem que ficar tirando a árvore da frente e tal. Dá mó trabalho. Que maneiro isso. Que maneiro. Tu sabe seis cartas pra mão agora, né? Mas peraí, antes disso, deixa eu explicar pra você e pra galera. Essas cartas a gente vai usar. Agora vai ter ordem. Que é o seguinte. Vou começar aqui com você pra você entender melhor. As ordens são cartas que a gente vai escolher uma delas e vai colocar aqui, ó. Atrás do nosso comandante. E vai revelar junto. Cada um vai revelar uma ordem. Essas ordens trazem vantagens táticas e estratégicas pra nossa batalha. Mas cada ordem vale só por uma batalha. No final da batalha, usou ou não usou, ele vai sair da brincadeira. Nesse caso aqui, historicamente, e aqui que estão os suportes históricos, né? Aqui, por exemplo, se você escolheu essa ordem, todas... Aí tá escrito, né? Mas recebe tropas espanholas que reforçam o valor de suas unidades. De infantaria mais um. A cada vez que você pagar uma honra nova nos combates. Tanto pro ataque ou pra defesa. Qualquer unidade de infantaria sua, você pode ficar pagando uma pra ele e somando ponto aqui pra ele. Só que tem que ter cuidado que isso aqui é um escoador de pontos, né? De honra, desculpa. Só que pra você ativar essa carta, pra ter o direito de usar esse erro, você tem que pagar duas honras. O custo pra ativar é de duas. Entendi. Você até pode botar uma carta e dizer assim, gente, não vou pagar, não quero. Tá, mas acho que a carta de ordem, ela sai aleatória. Eu não vou escolher qual que eu vou jogar, não, né? Eu sei que vai escolher. Por isso que eu tô explicando uma a uma aqui, pra você poder escolher qual que você vai usar pra cada tropa que você formar. Como numa guerra mesmo, né? Você vai tentar adivinhar o que eu vou fazer. E vai ver um pouquinho das dicas do que eu vou fazer pelas tropas. Qual das melhores ordens você vai usar pra essa batalha, tá? Outra ordem, por exemplo, é essa aqui. Que é o Hans Guderian. Que foi o cara que fez a doutrina do Blitzkrieg. Por exemplo, foi duas vezes demitido por Hitler. Eu não aguento, eu acabo trazendo e falo. Coisa de professor. Então, essa carta é carinha, né? Ela tem, você paga três honras pra ativá-la. Mas ela faz que por duas vezes você consiga dar mais um pra qualquer blindado seu. Ou você faz um deslocamento gratuito dentro dessas duas vezes. O mais legal é o seguinte. Ela só pode ser usada duas vezes. Então, se você quis aumentar mais um pra um blindado seu. Então, você abaixa aqui, ó. Já usei uma vez. Ah, agora eu vou fazer um deslocamento gratuito com blindado meu. Já usou essa ordem. Você marca um brilho de vezes que você usou aí embaixo. Exatamente. Essa carta aqui também é bem polêmica. É a grande aviadora Hannah Wright. Que foi ali há maiores tempos. E que não se filiou ao partido nazista. Ela, então, é a seguinte. Ela vai atacar com blindados a retaguarda do oponente. Como se fosse um ataque mesmo. Só que ela vai atacar com um valor de 2,1. Então, se você quiser acabar com uma carta minha de retaguarda. Não é do oponente, não. É de retaguarda. Pode usar essa carta por duas vezes. Você faz um ataque. Depois faz um ataque. Acabou essa carta. Tá? Essa aqui é uma carta passiva também. Ela fica direto. Você paga quatro honras por ela. E qualquer blindado seu passa a valer mais um no ataque na defesa. Esse é o Georg Bose. Que foi também historicamente importante. Essa aqui atua no front. E aí, qualquer unidade minha que tiver no front. Vai perder uma de força. De valor. Só que é o seguinte. Você pode também usar logo duas vezes. Você pode usar uma vez. E não pode usar a segunda vez. A minha unidade de front. A minha unidade de front perderia dois. Também se acabou com a tua ordem. Entendi. E essa aqui que é polêmica também. Interessante. Já vi muita gente estrategicamente. Bunker, né? Bunker reforçado. Se você usá-lo. Ela só vale na defesa. E as tuas unidades. A tua unidade de fantaria ganha um e meio a mais. Por duas vezes também. Só na defesa. Entendi. Tá? A minha eu vou deixar pra mostrar quando vier. Tá bom. Não tem problema não. Show de bola. Ah, isso tudo vem pra minha mão? Eu escolho uma? Correto. A gente pode ficar com elas na mão. E vai escolher uma por batalha. Tá? Mas a gente só faz... A gente não confunde com as outras não, né? Não, não. Porque ela fica... Ela fica deitada. E é diferente. A gente tem que escolher uma pra botar agora. Não, não. Primeira coisa que a gente faz é botar o terreno. Depois a gente faz o efetivo. Que a gente já tá com as tropas montadas. Já sabe qual é que vai escolher melhor. Entendeu? Então sobe seis cartas pra mão. Então sobe seis cartas pra mão. Ver se vai fazer troca de alguma delas. Lembrando que blindados nesse terreno. Que é árvore do Oeste do Pacífico. Fica mais caro pra se deslocar. A não ser aquele que é o blindado leve, né? Que é mais tranquilo. Eu não vou trocar não. Gostei dos meus aqui. Eu também tô tranquilo. Tá tranquilo? Então eu vou começar botando aqui. Porque eu sou o primeiro, tá? Então eu vou botar logo. Cara, um blindado médio. Que é o M41. M4A1 Sherman. Que ele só tem ali a força de quatro. E quatro contra... É. De contra alguém no front, né? Ele não atira a distância. E ele é da categoria blindado. Você vai ver aí o desenho do tanque. Aí agora você coloca a tua primeira revelada. Deixa eu ver aqui. Aí que começa a quebração de... É, começa a dar um charaná. Às vezes a gente pensou em montar uma coisa. Aí o oponente botou outras coisas que nos fizeram mudar tudo. Não. Aí tu começa a repensar tudo junto. O que tá fazendo. Beleza. Então você colocou uma metralhadora. Isso. Que na época que os pracinhas aqui brasileiros chamavam... Lurdinha. Esse MG42. Ele chamava que a Lurdinha quer me pegar. Que era a metralhadora alemã principal. Então, se você botou uma Lurdinha aí... Eu vou... A dúvida foi tensa mesmo, Sônia. Oi? Não, você falou pro Sônia aqui. Ele botou no chat. Só dúvida cruel. Dúvida cruel total. Eu vou colocar... Ah, eu vou colocar um oficial de leve aqui. Aí ele fez o bônus de junção. Tá vendo? Com a minha blindada. Que passou a valer cinco. Nesse a gente vai botar quatro cartas lá, né? Duas reveladas e duas ocultas. E aí vão nos sobrar dois pra serem homens. Pra serem revertidas como honras. A gente sempre ganha honras. Nem que seja uma só. Que tem terreno aí que pede cinco tropas. Tá, sou eu, né? É. Você bota mais uma revelada. Há uma coisa que eu esqueci de falar, mas posso falar agora. Que todos os terrenos que tem o aviãozinho ali, se você clica pra pessoal ver. Todos os terrenos que tem aviõezinhos lá em cima indicam que a gente pode usar uma carta de apoio aéreo. Mas existem algumas cartas de terreno que não permitem aviões. Como o nevoeiro, por exemplo. O nevasca. Aí a gente não pode usar nenhuma carta de ordem que tenha avião. Entendi. Aí nisso a Alemanha e os Estados Unidos sofrem mais. Porque eles têm duas cartas de ordem de apoio aéreo. Tem o símbolozinho de avião ali do lado. Entendi. Eu já botei aqui o blindado leve e agora você. Agora a gente pode colocar duas cartas ocultas. Estão na névoa de guerra lá. E as outras duas que sobraram é a próxima fase do jogo. Elas viram honra. E aí a gente de novo ficou sem carta na mão, né? Digamos isso. Só estamos com essa carta aqui porque não dava pra ficar botando na mesa toda hora. Bom, eu começo. Mas antes disso, a última coisa que a gente tem que fazer é escolher. E colocar ali oculta atrás do nosso oficial. Eu vou escolher aqui então. Estão na forte dúvida. Caramba, é que essa aqui é cara pra caramba. Mas do jeito que você está fazendo aí, eu acho que... Aí a gente coloca uma carta dessa oculta aqui atrás do nosso oficial. E quando revelar, a gente decide se vai ou não vai pagar por ela. Pra ativá-la. Tipo, bota aqui atrás... Bota por trás do teu comandante. Isso. Agora a gente revela a ordem e diz se vai ou não vai usá-la, tá? Por exemplo, eu vou usar ali, eu tô usando o contingentésimo, sexagésimo, batalhão de tanques. Primeiro, né? É, contingentésimo, sexagésimo, primeiro que eu treinei pra falar isso. Batalhão de tanques que são os Panteras Negras. Da onde tanto o movimento político americano quanto o herói foram inspirados. Foi na única tropa da guerra só com negros. Dirigidos pelo general Patton. Então eu escolhi aqui o seguinte, a cada honra que eu pagar, além da ativação da carta, eu posso somar mais um... Só o blindado leve. Leve não, desculpa. Só o blindado médio. Médio. Só o blindado médio que isso serve. Quanto pra ataque quanto pra defesa. Então eu vou pagar aqui, ó. Um, dois, três, pra ativar essa carta. Eu ativei. Agora se eu quiser usá-la, eu tenho que pagar a honra. Tá, eu vou... Custo pra ativar. Vou pagar duas honras aqui. Pra ativar o bombardeio. O bombardeio, ele... É, se você... Ele pode ser usado... Pode falar, pode falar. Eu posso fazer duas vezes ele, né? Isso. Pra diminuir o teu total ali em duas vezes. Exatamente. No meu front. Tá, eu vou jogar mais dois ali, então. Ele tá diminuindo dois. É, mas aí só quando você for provocado, entendeu? Ah, beleza, tá. É, por enquanto eu que vou atacar. Então aí se eu anunciar, você pode falar. Ah, não, eu vou usar meu negócio ou não. Você já ativou. Agora você pode usar duas vezes sem pagar mais nada. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu que posso pagar, porque a minha carta aqui, ela fala... A cápsula ali tem que pagar um, entendi. Exato. Mas a tua não. A tua tá ativa. Você pode usar duas vezes a Luftwaffe. Se você quiser. Beleza. No meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar com o blindado médio a tua metralhadora. Então são cinco contra três e meio. Aí eu posso ativar ela pra diminuir ele pra três? É, exatamente. Mas eu posso ativar ela no noturno? Exatamente. Não, você... Ao ser atacado, você pode... A ordem pode te ajudar a defender também. Ah, beleza. Se ela pode. Eu vou ativar dois aqui, ó. Pra bombardear duas vezes. Isso. Aí eu... Aí o teu cinco vira três. O meu cinco vira três. Aí eu posso ainda... É, eu posso ainda usar isso aqui. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Então três, né? Eu vou pagar, então, uma honra. E aí eu fiquei com quatro. Isso aí. É. Aí ganhei. Mas essas cartas, assim, são o maior perigo todo, né? É, o que de uma hora some tuas honras ali, né? É. Tem que tomar cuidado. Aí, ó. Eu ganhei a tua carta. Beleza. Você já não tem mais a Luftwaffe pra te apoiar. Não. Que você já usou as duas vezes. E aqui me anda. Você vem... E aí a tua segunda revela. Isso. Aí agora... Deixa eu ver se eu vou fazer alguma troca. Um, dois, três... Tá valendo cinco, tal, quatro, tal. É, eu vou fazer assim. Vou passar pra você o turno nessa batalha. Aí agora é contigo. Lembra, você pode deslocar e atacar. Depois deslocar de novo se quiser. Pode revelar a hora que você quiser a carta que tá em Fog of War. Pra valer um bônus de junção, sei lá. Você também pode atacar a distância de uma carta minha em Fog of War. Pode fazer o que quiser. É. Eu vou bombar. É. O Suami fez um comentário aqui. Eu tô olhando agora porque você não tá mais com cartas reveladas. O Suami deu um trabalhão mesmo. Foi um balanço tenso pra organizar isso, né? E eu até aposto que esse teu meio apareceu no meio do estudo, né? Tu não pensou em cartas quebradas com o meio no início, né? Dois e meio, dois e meio. Isso apareceu no meio ali pra tu não começar a jogar o número lá pra cima também, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Esse meio foi pra isso. E eu comecei a mexer nele e lá pra... Eu parei de testá-lo e desenvolvê-lo que era pra poder começar a focar no financiamento do Cardinarock. Que eu também fiz a arte, fiz tudo. Então eu tive que parar. Aí agora eu tô retomando o front total e também porque eu tava em negociação com uma editora. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar a aceleração do morteiro aqui. E vou jogar um morteiro lá atrás, a três. A três aí contra o meu blindado, né? Então ele vai atirar três aqui no blindado médio, isso? Isso, mas lembra que meu blindado médio tá com cinco. É, mas eu só faria quatro, não faria festa nenhuma. É, não faria cinco. O que você pode fazer, assim, uma dica pra você é deslocar o teu morteiro pra frente. E você tem um deslocamento gratuito que você tá com esse pulma aqui. E aí você consegue, por exemplo, acertar o meu oficial. Aí não tem nem como eu reagir. Porque na retaguarda, a gente não pode usar habilidade. A não ser que seja habilidade de tiro à distância. É, então eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que dar um change aqui, ó. Um move aqui. Isso é pagar uma. Nesse cenário, tem que pagar dois, né? Não, não. Não, mas lembra que o... O blindado leve tem gratuito. É, tem um movimento gratuito em qualquer terreno. Mas se quisesse fazer o outro, aí teria que pagar. Eu vou gastar uma honra aqui. Pra ele ganhar mais três, ele dá quatro de dano aqui atrás. Exatamente. Aí você levou o meu oficial. O meu oficial, beleza. Aí o teu oficial vira honra pra mim aqui. Exatamente. Beleza. E eu chego, galera, pra frente. E aí, no que eu chego, galera, pra frente, isso aqui se revela obrigatoriamente. Aí você pode deslocar ou não e depois me passar o ataque. Tá, mas aí se eu me deslocar agora eu vou ter que pagar, né? É. Beleza, eu vou pagar dois aqui, então. Vai lá. Aí você me passa a carta de ataque ali, só pra constar. Ah, tá. Isso aqui. Beleza, vai lá. Então, vamos lá. Agora eu vou daqui e fazer o seguinte. Eu vou... É, eu vou daqui. Quatro contra três. O meu Sherman contra o teu Puma. Uhum. Deitou ele. Aí... É, deixa eu ver só uma coisa aqui. Um, dois, três. É, tirei. E aí levei. E vou... Aí chega pra frente. E vou te passar. Aí você revela essa aí, porque você... É, chegou pra frente. Isso. É... E aí vai pra você. Lembrando, você pode se render. A primeira vai pra mim, a segunda vai pra você como honra. Ou você pode até o fim pra garantir seu primeiro na próxima. É a rendição honrosa ou a derrota. O empate é da defesa? O empate... Os dois morrem. Vai honra pra você. Vai uma... A tua carta vai pra mim e a minha vai pra você. Empatar. Certinho. Salve, Mica. Boa noite, cara. Então, olha só. O meu... O meu morteiro ali... Você viu que o meu morteiro, ele só acerta três mais três. O teu tá cinco, porque tu ainda tá dando a ordem lá de cima, né? Não, não. A minha ordem só pode ser dada pra blindado... Médio. Que é o que tá ali. Não é isso? Não, o meu tá quatro. Sim. O meu tá quatro pra se defender e atacar. Eu não tô com mais bônus de junção. Ah, agora acabou o bônus de junção. Beleza. É. Tô com quatro. Tá. E o range não é até a três? É a três? Não é até a três? Exatamente. É exatamente três. Beleza. Beleza. Até porque tem, por exemplo, no Brasil, tem um apoio aéreo que é a FAB. Entendi. Ela estende esse tiro de unidades de tiro indireto. Ela vai dar mais um. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Ah, mas detalhe importante. Esqueci de dizer no comecinho. Quando há um empate e uma das unidades tá atirando à distância, pela lógica é o seguinte. Você tá atirando à distância, mas eu não consigo acertar você à distância. Então você que ganha. Tá, então se eu mover o morteiro pra trás aqui e atirar no teu blindado médio, eu tiro ele e fico com o meu aqui, porque é 4x4, né? É, mas eu posso pagar uma honra pra me defender por causa da minha peça lá em cima, dos Panteras Negras. Aí vira 5. Beleza. É. Aí eu não ganho. Eu apenas... Apenas você deixa de ganhar, entendeu? Mas me tira uma honra. Pode ser maneiro. Pode ser maneiro. Cara, esse blindado médio quebrou esse turno agora. Mas vamos agora. Foi sim, foi sinistro. Mas eu vou... Então beleza, o meu morteiro... O meu morteiro... Não é o meu morteiro não. Mas você tem o atirador também, né? Isso aí, tem o atirador também. O teu atirador pode atirar a 3 ou a 4 de distância. Tá, o meu atirador vai mandar no morteiro aqui. Pra dentar. Exato. É. O teu sniper acertou o meu morteiro. E aí o meu morteiro só pode se defender com 1. Então perdi. Você atacou com 3, né? Ah não, desculpa, desculpa. Ele não pode porque o meu morteiro é da categoria. Ah, tá, tá. Tá, deu tua categoria. Tá certo. É. Então babou. Porque na verdade eu empataria, né? Se eu fosse fazer um ataque normal. Não, se você atacar com o teu morteiro lá no meu morteiro, você leva. Porque eu não tô no front pra poder usar a habilidade. Nem tô no meu turno pra poder usar a habilidade. Na defesa só vale o valor pra quem tá fora do front. Então o meu morteiro vai lá. Eu vou atacar com 1, 2, 3. Vai cair lá na cabeça do maluco lá. Tocar lá. Uma honra, isso. Vou gastar uma honra aqui pra poder fazer isso. Beleza. E aí leva o meu morteiro. Leva o teu morteiro. Que ela não tem nem o que fazer. Porque aquela... Os Panteras Negras não tem ação sobre ele. E aí revela a minha outra. Tá. Aí nessa outra... Não, aí tu acabou teu turno. Você pode deslocar e me passar. Eu vou ver se eu vou deslocar ou não. É. Eu vou deslocar. Isso. Vai lá. Aí você paga. Você paga 1. Porque não tá envolvendo blindados. Nesse terreno. E aí me passou aqui. Pode passar. Pode passar. Então... Então... Me passando daqui eu vou atacar com um blindado médio. 4 contra 1. Aí levei o teu tirador. Isso. Levou. Não precisei nem pagar a honra ali. Já foi o bichinho. E aí agora eu fui pra cá. E aí eu vou passar pra você a carta de ataque. Beleza. Tá. A minha aqui eu vou bombardear lá o teu blindado leve então. Não tem muito o que fazer. É. Exato. Eu gasto uma honrazinha aqui. Que aí ele vai dar 4 contra 3 do teu lar. Pô, vacinei. Devia ter deslocado o meu ali pra não perdê-lo. Aí vai lá. Passa pra cá. Aí eu ganhei, né? Porque 4 contra 1. Isso aí. Isso. Aí agora você vai ser o primeiro que você foi até o fim. Entendeu? Entendi. Na próxima você vai ser o primeiro que você foi até o fim. O meu vai lá pro final do deck. Beleza. Essas cartas aqui saem da brincadeira. Né? Já deixaram de ser felizes. Eu avanço um. Tá um a um aqui no Aftermatch Arena. Isso aí. Agora pegando seis cartas, vamo embora. Não, não. Você pega um terreno novo. Ah, tá certo. É cada batalha um terreno. Pode botar por cima aqui que ele encaixa. Ó, deixa eu botar aqui pra você, ó. Aí tu pega uma carta de terreno. Clica e puxa. Aí, ó. Exatamente. Esse aí é tranquilo. Nós vamos botar cinco tropas. Cinco tropas. Vai ganhar uma honra menos. O que pra mim não era bom, porque eu queria muita honra agora. Entendi. É, mas até que tá boa de quantidade de honras aqui. Então, a gente vai ganhar uma honra só, que é o que sobrar. E a gente vai ter três reveladas e duas no fundo. Três o quê? Ah, três no front e duas no fundo. Beleza. É. Não. Uma no front. Uhum. E quatro na retaguarda. Porque o front é só aquela primeira posição de lado terreno. Aí a gente pega... Pega seis. Cartas nossas. Pega seis. Vê se quer trocar alguma. Puts. Não quero trocar, não. Veio boa zona aqui agora. E você lembra que você vai ser o primeiro a colocar e o primeiro a atacar. Ele silêncio de gênio pensando e já mandou uma infantaria. Agora tem que ver qual é, né? Fala. Esse aqui que eu faço aqui... Eu vou botar um blindado leve aqui. Que ele tem a habilidade de no front dar mais um pra ele quando tá indo contra uma unidade da categoria de infantil. Ele passa a valer quatro. Tá. Vai lá. Eita. Aí foi maldade sua porque eu não tava esperando por essa. Trabalhamos desse jeito. Estragou meus planos ali. Estou feliz. Então vamos mandar aqui. Ah, nem vai adiantar. Puts. É, eu vou botar um morteirinho. Xadrez linear. Boa, boa, boa. Xadrez? Vamos lá. Tô aqui. Não entendi o que você falou, xadrez. O Zumi falou xadrez linear. Ah, é isso. Vai botar a tua terceira carta revelada. E eu coloco a minha. Depois a gente coloca duas no fogo. Eu falo, ó. Pô, esse anticarrão aí me quebrou. Tava com muito boas intenções. Então é o seguinte, eu vou colocar esse blindado pesado aqui. O blindado pesado, se você quiser dar dois cliques aí pro pessoal ver, ele vale cinco. O valor dele. Mas se ele tiver no front atacando uma unidade da categoria de infantaria, ele perde dois. Por quê? Porque o blindado pesado era muito pesado, muito lento. Aí a infantaria consegue... Mas ele consegue atirar num outro blindado a distância de três, pagando uma honra, se ele quiser. E aí a gente bota duas cartas no fogo of war. O nome aí da carta tá errado, tá, gente? Tá Tiger One, porque eu usei um copiar e colar, mas Tiger One é o blindado pesado da Alemanha. Você já foi consertado já. Inclusive o nome das unidades agora também tá com outra tipografia, que é com a explicação do... O que eu não coloquei vai direto aqui pra baixo, né? É, o que não colocamos vira honra. Aí a gente ganhou... Agora a gente pensa na ordem, exatamente. Lembrando que no Monte dos Italianos também pode ter avião. O problema é que a gente tá meio pobre, né? Vou botar esse aqui, que é... Não, não vou não. Vou botar esse aqui mesmo. Aí... Eu vou botar aqui a aviadora. Isso. É, geralmente a gente bota o culto e revela junto, né? Pra não reclamar aqui, ah, não sei o que, mas... Foi aí. Aí você paga três pra poder ativá-la. Eu usei a mesma carta também, que é o... O regimento de infantaria paraquedista, né? O Zerbom, lá, americanos, que tem a mesma função da Hannah... Pra Alemanha. Só que a Alemanha, ela é mais... Ela... Ela é mais cara. Na verdade, os Estados Unidos é mais caro pra pagar essas... Só que ali o meu só vale dois pra pagar. Então, você começa o ataque. Eu vou? O anticarro... É, mas agora lembra que o anticarro não tem como... Porque eles não tem como dar um disparo usando uma... Puta, que... Honra. Aí, fome, fodeu. Mas você ainda tem como... Mas você tem como usar a Hannah Height ainda. E aí a Hannah Height não paga mais nada. Mas... Você pode acertar qualquer unidade minha que não esteja no fonte... Tá, eu vou usar uma vez. Um ataque de um... Vai bombardear aqui o morteiro. Exato. Então, ele levou o morteiro. Aí, agora... Eu não tenho nem como defender. Já foi aí uma honra pra você. Aí, aqui veio pra frente a sociedade. E aqui... Eu revelo mais um. Vai fazer deslocamento. É que eu passo, então, a carta de ataque pra mim. E aí, vou fazer o seguinte. Eu podia até... Na dúvida, agora é forte. É, eu vou usar aqui, ó... Os air bones. Vou usar um air bones ali da vida pra... Caírem de paraquedas aqui e acabar com o teu anticarro. Tá. Aí, foi ali porque... Ele tá meio mal intencionado, esse anticarro aí. Aí, os teus chegaram pra frente. Esse aqui é obrigado a se revelar, porque são três reveladas. E vou passar pra... Vou deslocar. Deixa eu ver... Não, vou... Vou passar pra você. Tá. Aí, babou. Aí, babou. Mais ou menos, né? Morteiro. Um, dois... Um, dois... Um, dois... Legal, Suami. Obrigado aí. Realmente, a intenção era fazer um jogo de regras fáceis, mas de quebração de cabeça estratégica. É, sensacional. Sensacional. Eu vou pagar aqui uma honra, que aí o mortelho dá um, dois, três. Ele dá quatro no blindado leve. É. Ele dá um, dois, três e leva com quatro ali facilmente. E aí, a sociedade veio pra frente e eu revelo a outra. É, vamos lá. Aí, vai fazer algum deslocamento? Não. Então, vou passar aqui pra minha carta, então. Vou tirar daqui só isso aqui, pra não ficar pesando ali no visual. Eu vou, rapidinho, que eu tava só, dar uma pensadinha aqui estratégica e aproveitando pra botar um print aqui também. Bom, tô com medo dele. Sim, tô com medo dele, que ele não é tão digno assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o meu, os meus airbones, aí acabaram os meus airbones, pra caírem aqui atrás e acabarem com os três morteiros. E aí, é isso. E passa. Aí, como vale um ataque, eu não posso, eu não posso atacar de novo aqui, né? O máximo que eu poderia fazer é deslocar, se fosse o caso. Peraí, peraí que eu vou... Não, já passei pra você a carta, vai. Vacilei. Ué, agora babou, porque você vai ficar com dois tanques, tu vai matar todo mundo, viu? É, mas... Olha o que pode acontecer aí, ó. Eu dei uma vacilada. O meu blindado pesado, ele tem a habilidade, né, ruim de ficar com... De ficar com menos dois. Ah, mas aí tu vai ficar com três e meus bagulhos são dois? Não, mas lembra que você tá com bônus de junção aqui, ó. Ou seja, a tua infantaria tá valendo três. Ela pode empatar com o meu blindado, mas tira o meu blindado de segunda. Então, a gente aqui, ó, vai fazer o último bombardeio aqui da viadora. Ô, calma aí. Porque o teu cara... O teu cara já ganha até com você me atacando, porque quando você me atacar, você vai me atacar com três. Isso, é. Eu tô com um reforço de três. Vai empatar, os dois perdem, é. Mas só atacar agora o teu sai não, né? O que é... Independente da ordem de quem ataca ou quem defende, os dois acabam, né? Se você atacar com a Hannah Height, você só consegue... Não, eu só vou tirar a tropa de infantes lá do meio. Isso. Beleza. Aí, três contra três aqui do infantes... Das tropas de infantes. Aí os dois morreriam. Tá. E o meu blindado vai pra você. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Não, mas aí, ó, eu já perco de qualquer jeito. Já perco de qualquer jeito. Mas você teria como vencer o meu blindado na próxima. Por causa do oficial. Se o oficial ficar... Mas o problema todo é que você não vai ter honra pra fazê-lo deslocar pra lá, né? E dois. Porque ele teria que andar duas casas? É. Você teria como fazer duas casas. Com o dinheiro que você vai receber aí, com a honra que você vai receber aí, com a Hannah Height, por exemplo, que você poderia fazer depois ele se deslocar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bombardear com a aviadora e tirar sua infantaria daqui de trás. Isso. Tá. Beleza. Agora ela aposentou. Isso. Ela aposentou. Tá. Agora eu tenho que pensar aqui. Se eu deixo pro teu cara morrer ali, porque você vai atirar até três. Um, dois, três. Você atira... Não, não, não. Mas ele não é blindado, entendeu? Eu não tenho como atirar à distância em você. Se eu te peço que eu... Ah, tá. Tá. Entendi. Só que eu não tenho como, porque você não tem nenhum blindado aí. Entendi. Então, se eu já botar o meu oficial ali, tu já vai tomar na cabeça. Porque você vai bater com... Você vai bater com três. Eu vou defender com três e meio. Seria isso? Isso. Exatamente. Então, eu pago os dois ali. Bota esse maluco. Pra cá. É, porque você passou esse pra cá. Isso. Depois esse pra cá. É, vai dar no mesmo que os dois tem um ponto de junção. É, você paga dois. Sim. Pagando os dois ali. Isso. Aí você tá com três e meio ali. Porque tanto faz que você trocar esse aqui, trocar esse aqui, ia dar no mesmo. É, porque ele vai dar mais um de qualquer jeito. É. Então, a brincadeira vai ser a seguinte. Eu não tenho como vencer você. É, eu vou fazer uma rendição honrosa. Tá? Então, eu vou... Essa aqui, minha, vai virar honra pra você. Meu front vira honra pra você. Minhas restantes viram honra pra mim. Você venceu a batalha. Tá. Ainda vai ser o primeiro na próxima. Então, tá dois a um aqui no After Match Arena. Esses outros três vão pro fundo. Isso. E aí pode ser a última ou podemos fazer o empate ali pra isso acontecer. Tá. Então, você coloca o primeiro terreno. Você coloca o terreno ali na área. Operações no deserto. Então, operações no deserto, onde eu atravessei e tive que passar, é o seguinte. A gente vai colocar quatro cartas. Três reveladas, uma no Fog of War. E qualquer deslocamento que envolva tropas de infantaria, é, infantaria em geral, vai ter que... Eles vão ficar cansados, né? Então, vai ter dois... Vai ser duas ondas pra deslocar pra infantaria. Eu tentei fazer o máximo, assim, máximo... É... Com o fundamento possível, né? Pô, no deserto, o pessoal a pé vai ter mais dificuldades. Então... Pô, veio muito bom pra mim. Não vou nem mexer. Se eu não ganhar essa... Aí você... Se não fizer nenhuma troca, vai ser o primeiro a colar. Ih, ó. Já mandou. O Infantes Motorizados, ali. Né? Então... Já mandou Infantes Motorizados, então eu já vou mandar... Mandar logo um blindado pesado. Blindado médio. Já mando logo um Sherman ali. Eu começo, né? Putz, eu já vou com essa arma de carro aí. Pra amolecer, pô. É. Pra dar aquela... Então... Vamos mandar aqui, ó. Uma metralhadora. Aí você bota a tua terceira revelada. Putz, vacilei. Ih, já mandou um blindado pesado. Não vou ser obrigado a mandar... Esse aqui. Porque eu tô blindado pesado vai vir com muita maldade na aula. Aí agora a gente bota uma oculta. Não sei se foi a melhor coisa não, mas... E aí as outras duas viram honra. Eu não quero destacar nem com o decreto. Isso. Aí agora a gente escolhe uma... Uma ordem. Depois que botar... As que sobrarem com... Escolhe uma ordem. Agora eu fico irritado que eu vacilei ali desnecessariamente. Podia ter feito uma outra tropa ali. Botei a ordem aí. Aí a gente pode revelar... E dizer se a gente quer pagar ou não por elas. Eu vou pagar ali... Eu tô com... Com o general Dwight Eisenhower. Então ele me dá três pontos... Pra eu reforçar o valor de qualquer unidade na defesa. E aí se eu quiser eu posso acumular. Usar três. Eu tô pagando três aqui honras. Três honras. Pra ativar os banks. Tá. Então na defesa... As tuas infantarias vão receber um... Por duas vezes. Eu posso pagar a ordem mais pra frente ou não? Não, não. Esse agora. É. Você pode não pagar. Tem gente que blefa. Bota uma ordem ali. Mas fala não pagar. E não usa a ordem naquela batalha. O que é uma... Um risco muito grande. Eu paguei três aqui. Pra ligar o Dwight Eisenhower. E tamo junto ali. Agora é contigo. Aí me fudeu. Eu vou conseguir te atacar. Não consigo fazer nada. Não poderia ter ficado sem honra. Garotis. Ah é. Porque agora você não tem como disparar. Nem com blindado pesado. De longe. E nem com um negócio. Vai lá. Uit. Então vamos lá. Eu vou... Vamos dar. Então eu vou... Uit. O Dwight Eisenhower tá muito caro. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer um deslocamento e apagar dois. Porque tá no deserto. E aí troquei esse com esse. E aí aqui ó. Eu vou atirar. Uit. Se vacilei. Não era pra fazer isso. Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar aqui tá. Tá pra voltar. Vou voltar aqui porque... Não era isso não. Eu... Só fiz um troço errado aqui. Por quê? Eu não posso atirar com a minha metralhadora. No teu... No teu anticarro. Porque ele não é... Só no início do combate. Só no início do combate. É. Você tem que ativar a ordem. Por isso que é foda. Porque aí tu tem que ter o custo da parada ali. E me quebrou completamente. É. Era o caso de você escolher uma... Uma... Uma honra mais barata. Uma ordem mais barata, né? Pra poder fazer a parada. É. Então eu vou aqui com... Com... Com blindado médio mesmo. Aqui no... No teu... Infantaria. Tá. Mas aí eu vou usar... Isso. Um bunker pra ganhar mais um e meio. É. Ela vai a três... Vai a quatro. Empata contigo. Vai a quatro. Empata comigo. E aí você pode usar mais uma vez. Ou a gente... Perde os dois. Tá. Ah não. Também tem o Dwight and Zehauer, né? Então eu vou passar pra cinco aqui, ó. Tá. Aí eu posso usar ele de novo? Pra botar mais. Pode. Porque é acumulativo, né? Você só vai perder a ordem. Tá. Eu vou pra cinco e meio. Aqui. Tá. E aí eu vou pra... Seis. Aí você perdeu a tua. Mas eu ganhei. Porque a tua já acabou o uso. Eu vou lá e ganhei aqui o Infantes Motorizados. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Não, me fudeu. Eu não vou conseguir tirar nada. Não tenho ordem. Não tenho ordem. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar aqui duas. Agora sim, ó. Vou pagar duas. Pra eu deslocar esse com esse. Lembrando que você pode pedir... Você pode se render. Ah, já vou me render agora. Pra ganhar duas ondas. Não tenho ordem. A escura da ordem acabou com o meu turno inteiro. Acabou com o meu turno inteiro. Eu vou aqui, então... Aí uma carta dessas vem pra mim, não é isso? É. A primeira vai pra você. É, a primeira vai pra mim, é. E as outras... E aí você tirou uma jogadaça minha aqui, que vai lá pra manutenção. E perdi o Eisenhower, que tinha mais um antes dele. É, porque tem que pensar até na ordem que você vai usar mesmo. Aí agora... Agora você pega aí o terreno, né? Abre o terreno novo. É. Ah, eu tava vendo se tinha alguma pergunta ali, mas... Você já tinha respondido. O Sônia só perguntou sobre o lance lá. É, agora já pergou. Porque é o seguinte, a nevasca é bem pesada. Então é o seguinte, qualquer deslocamento, a gente tem que pagar dois. Porque a neve é tensa, né? E a gente não pode usar avião. Não pode usar nenhuma parada que tenha avião. Dois a dois ali, né? Aí essa agora é a última. É a derradeira. Aí compra os seis ali. Então, só se ligar nessa, né? Não podemos usar ordem que tenha um avião. Apoio aéreo, né? E qualquer deslocamento na neve vale dois. De carro ou de pessoinhas. E como você se rendeu, eu ganhei o jeito de ser o primeiro. Eu vou trocar essa carta aqui. Vou trocar essa carta e essa. Vou dar uma riscada. Vou trocar essa aqui também. Vou trocar três, ó. Vou trocar três. Indo lá pro final do deck por três. Aí sim. Aí gostei. Vai trocar? Vou. Eu vou começar ali. Eu vou começar botando aqui o nosso amigo metralhador. Que é a M2HB.50. Vou começar jogando, né? É, eu que vou. Eu já até botei uma lá, que é a metralhadora. Já tá andando com a mãozinha ali. Porra, maluco. Já tá fazendo todos os cálculos ali. Vai lá. Bom, você colocou essa aí. Então eu vou botar um Shermanzinho aqui de leve. Mandou, mandou. Vou colocar agora um atirador de Elite. Oh, desculpa, desculpa. Tem que ser oculto. Agora eu vou botar duas ocultas. E nesse terreno são duas reveladas e duas ocultas. Vai lá. Pode botar. Que já é oculta, já. Não vou saber. E aí as outras viram honra. E a gente... Já botou as honras também? Vamos botar agora. Ah, tá. Eu vou botar agora. Não pode usar avião, né? Como ordem. E eu vou usar... Deixa eu ver aqui. Putz, isso aqui é muito cara para o momento. Então, eu vou usar uma aqui que é bem interessante também. Que fez parte de um filme do... Putz, eu não tô conseguindo... O quê? Selecionar a ordem? Não, eu tava tentando ver qual era a melhor ordem usar. Eu tava quebrando a cabeça aqui, pensando qual ordem é melhor usar. Mas acho que eu vou nessa aqui mesmo. Que embora seja cara pra caramba. Eu vou nessa aqui. Então, vamos revelar? Pode revelar. Então, vamos lá. Eu tô indo aqui com o General Patton. Ele custa quatro. Meus blindados passam a valer mais um. E... Mas só no ataque, né? Meus blindados, qualquer blindado, passam a valer mais um no ataque. E você é obrigado a revelar todos os seus. Que é da... Que é da cavalaria. E você tá com aquele que vai acabar... Eu pago mais um, dá mais um na infantaria. Isso. Você pode pagar um, dois, três, quatro. Você pode ir somando. Eu vou pagar... Só que tem que ter cuidado que ele é um escoador ali pro negócio. Ah, pago dois pra ativar ele e vamos embora. É. Aí pagou dois pra ativar. E ele tá em condições dele. Vai lá, você começa. Agora eu começo... Eu vou pensar aqui direitinho. Deixa eu... Que essa agora é a derradeira. Eu vou fazer o seguinte. Agora tá muito caro pra deslocar. Tem que ser isso aí mesmo. Olha lá. É... Ah, não, peraí. Eu não paguei o... O... Tá, o de honra, né? A ordem. Tá. Paguei agora as quatro ordens ali do... Do George Patton. Eu vou pagar aqui uma honra pra metalhadora acertar a tua metalhadora lá atrás. Tá aqui, ó. Um, dois, três. E aí você não tem como usar a tua habilidade porque você não tá no front. Você vai defender com três e... O comando é só no front, né? É. E eu vou tacar com... E esse suporte de junção é só porque tá na frente, né? Pra ele não. Pra ele não. Ele junta na frente. Tá bom. Então eu tô atirando lá com quatro e meio. Aqui, ó. Paguei uma honra pra atirar quatro e meio lá atrás. Você vai perder? Vai tentar? Não, não tem o que fazer, né? Eu não posso usar o divisão azul dele? Pra aumentar mais um. Pode. Pode. Porque ela é infantaria. Ela é da categoria infantaria. Você não acabou de dizer que você só pode usar no front essa... Ah, não. Essa habilidade... A ordem pode ser em qualquer lugar, né? A ordem é em qualquer lugar. A ordem é livre. E inclusive essa ordem é passiva. Ela não é... Tá. Quatro e meio a gente empata, né? Isso. Isso. Aí como aconteceu de ficar quatro e meio a quatro e meio, que você usou mais um, empatamos. Só que é o seguinte. Eu tô atacando daqui e você empatou, mas eu não levei porque você... Desculpa. Eu levei. Por quê? Porque eu ataquei daqui, mas você não tá atacando com a habilidade. Então no empate, quem levou a vantagem aqui sou eu. Você pode pagar mais um. Isso. Aí eu não levo. Mas aí eu também não te mato. Exatamente. Porque você não tá atirando à distância, né? Você tá se defendendo ali. Aí você decide se vai pagar pra sobreviver e passar a vez ou... Ou empatar os dois. É. Eu não entendi porque você leva se a gente tá empatado. Então, porque é o seguinte. Porque eu tô atirando à distância. Porque eu paguei aqui o habilidade à distância. Tá. E você tá se defendendo. Então o empate o atacante leva, é isso? Não, não. No empate, quem está atirando à distância pode levar. Entendeu? Porque você não pode se defender com a tua habilidade. Tá, então eu não teria a menor chance de ganhar de você. Então eu não vou nem pagar essa parada aqui. Eu já morro lá no primeiro, então. Não faz o menor sentido ter que pagar isso aqui. E se você ficasse com quatro e meio, com cinco e meio, eu não te levava. Você não ganha, mas eu também não te levo. Você tirou a minha vez. Mas o interessante pra mim era te levar. Ah, entendi. Não tem como que você não tá usando a habilidade. Você tá se defendendo ali só. Exatamente. Então eu levei. Levou, pode levar. E aí, caramba, é caro pra caramba deslocar aqui na neve. Eu não vou. Deixa eu ver com uma coisa. Ah, vou deixar assim. Beleza, meu turno. Ah, eu vou passar aqui pra você. Vou deixar assim porque tá caro pra caramba. Eu tô com medo de gastar tanto. Eu vou pagar um pra artilharia um, dois, três, quatro. Bombardear o teu blindado médio lá atrás com quatro. Isso, aí levou. Quatro não, né? Com seis, né? É, são seis contra cinco. Porque eu tô com George Patton, mas ele ganhou. Beleza. Vai lá, chama a tua galera pra frente. Isso aí, aqui. É vela segunda. É um atirador. Aí você passa pra mim. É, foi cheio aí. Vai lá. Isso. Aí é o seguinte, eu vou daqui fazer o seguinte. Eu vou atirar. Eu vou atirar com atiradora, que é gratuita. Um, dois, três, quatro. Eu vou levar a tua artilharia. Porque ela só pode se defender com dois, que é o valor dela. E eu tô atirando com três. Ah, não. Desculpa, eu não posso porque ela não é infantaria. Ah, o teu bônus de mais dois é só pra infantaria. Tá certo. É. E se disso de novo. Também não posso atirar com o metralhador. Então eu vou... Eu vou atirar com o atirador na tua infantaria. Tá. Que vale dois. Você pode pagar uma honra. Ah, você pode pagar uma honra pra valer um, mais um. Ou também pode usar, pagar por causa da divisão azul. Não, eu vou pagar mais um aqui pra ele ficar com três. É, aí empatamos, mas eu não consigo levar. Não, desculpa. Empatamos e eu consigo levar porque... Não, não é, Gigi. É. Tá. Você pode pagar mais uma pra eu não levar. Acho que não vai fazer muito sentido isso, cara. Não faz muito sentido isso, ficar nessa putaria aí. Não, eu não vou gastar porque essa regra de não poder levar no empate não tá fazendo muito sentido pra mim e pra eu poder gastar esses pontos, então. É. É porque eu tô à distância, entendeu? E você não tem... Essas tropas não têm a distância. É, gastar honra e ficar sem honra pra isso faz o melhor sentido. Porque ela... Se ela fosse uma unidade com honra, com um ataque à distância, habilidade à distância, ela poderia revidar. Porque ela tá no front. Mas fora do front, daquela vez não pôde, né? Então eu levei. Porque foi três contra dois. Aí agora aqui... Passei pra você. É, não tem muito o que fazer. As outras não são infantarinha, não tem mais o que fazer mesmo. Tá, eu vou gastar um aqui. Um, dois, três, quatro. Vou dar seis de dano na tua carta lá do Pogafor. Pogafor, né? E aí você tá usando seis... De dano. Pra tirar lá, então... Você levou um blindado, filho. Você levou a... Tá valendo cinco, né? Por causa do George Patton, mas... Não tem o que eu fazer. Beleza. É isso. Vai lá. Vai deslocar? Não. Então vai passar aqui pra mim, né? Puts, levou o meu blindado que eu ia fazer toda a diferença com ele. Puts, aí ferrou. É, eu vou até o fim, mas você ganhou aqui. Eu vou levar aqui tua artilharia. Você não pode somar mais um pra ela, porque ela não é infantaria. Ou perdi, porque você matou o meu blindado, cara. E no Pogafor, né? E no Pogafor, né? Por cima, tirou. O Pogafor, tira lá e foda-se. Tá, eu tô aqui. Vou pagar um pra dar mais um, pra dar quatro, contra três e meio. E já levou. E aí, perdi aqui no momento final. Porque você não consegue dar mais de três, né? Não. E o atirador também vai atirar um contra quatro. Então, perdi. Você levou aqui. Entendi. E a Alemanha... É, cara... Acho muito foda essa parada. Esse lance dos terrenozinhos aqui é muito irado. Esse lance da competição linear me lembrou um pouco o Broadball Team Manager. Que é um jogo que eu gosto muito. Top 20, meu preferido. Aí, eu gosto muito. Cara, sensacional. Sensacional. Pô, que bom, cara. Eu acho muito maneiro essa ideia dos decks prontos. Do cara conhecer os decks, saber o que pode puxar. O lance das ordens, né? Dar um tchan-arã bem maneiro no jogo. E de ter... Bateu a salva de palmas aqui pro profissional. Isso aí, ó. Ainda gastaram um sound alert aí. 10 bits. Palmas pro profissional. É, foi muito bom. Só que eu sou um cara que eu gosto muito de rejogabilidade. Isso é uma parada pra mim, assim. Eu gosto muito da famosa carta de efeito, de evento. Ah, aconteceu alguma coisa que mudou o jogo aqui. Eu gosto disso pra cacete. E você ter cada jogo, cada rodada, uma paradinha dessa diferente, faz a gestão de honra. Sem sacanagem. A gestão de honra, a parada que vai tirar meu sono. Porque você tem que... Cada assinado que for abrir, vai ser uma maneira diferente de poder botar... Pô, aqui tu já falou uma, ó. Que o eixo vem em desvantagem, né? Olha que maneiro. Combate urbano. Não pode artilharia. É, essa aqui, ó. Nos castelos de Metz, né? Que quase não são citados em outros jogos. Não pode blindado. E todo mundo fica revelado. Essa aqui é a polêmica, porque as praias da Normandia, os aliados têm uma vantagem numérica, mas eles perdem o Fog of War, eles perdem tudo. E tem também as florestas de Rio. E, tipo assim, o que aconteceu com o Fabrício agora, quando tu abriu o Nevasca Pesada? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o episódio do Band of Brothers, de Batstone, que é na neve e a artilharia canta, mano, né? Então a carta de artilharia foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tenho que botar essa artilharia aqui, porque eu vou fazer igual no seriado, onde os alemães fazem Ordnance Fire dentro da floresta a madrugada inteira. E os caras estão no meio da neve, tomando tiro na cabeça de balística, assim, absurda. E na hora veio o mundinho pra mim. Que eu também sou um cara que eu gosto muito de entrar no mundinho do jogo. Então quando entrou assim, Nevasca é bem pesada. E eu tava com a carta de artilharia na mão, falei, artilharia tem que ter aqui. Sabe, quem não viu Band of Brothers... Tem a diferença toda, né? Quem não viu Band of Brothers, veja Band of Brothers. Eu tenho box, a gente comprava box do DVD. É muito bom. Eu sou maluco por Band of Brothers. E o episódio de Batstone é uma das paradas mais iradas que tem. E a artilharia canta ali, canta ali. Então a primeira coisa que eu vi, Nevasca, eu... Artilharia. Tinha a carta de artilharia. Coloquei ela no jogo. Fez diferença mesmo, né? Sacou? E aí quando você joga com mais pessoas, como é que funciona isso? Os outros dois tão jogando sozinho, como é que é a parada? Todo mundo joga na mesma trilha? A ideia de dois contra dois é que uma dupla vai representar um país, a outra dupla vai representar um outro país. E a única coisa que muda na dinâmica da regra é que vai nos alternados, tipo... O que que eu vejo? Os alternados. Ah, a única coisa que muda na regra de dois contra dois é que cada dupla representa uma nação, ou os Estados Unidos, ou o Brasil, o Alemanha, o Japão, e em turnos tem que fazer aquele turno alternado, tipo... Entendi. E o turno eu compro três cartas ao invés de seis, ou seja, eu compro três e a minha dupla vai comprar três. Entendi, entendi. A gente não pode nem falar muito de estratégias, nem a gente percebe o que a gente quer fazer, então tem... Ah, e os dois do jogo podem... E também vai alternando quem vai botar a carta de ordem, ora é um da dupla, ora é um da dupla coloca e assim vai. Então todo mundo sente o jogo mesmo, porque a regra é a mesma, só muda cartas compradas para poder fazer a cooperação. Entendi, dá um show, show muito bom. E cada unidade é bem diferente na quantidade de determinadas unidades. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos ainda tinha essas duas ordens aqui que eu não usei, que é uma de apoio aéreo e essa aqui que é conhecida, que é o Desmond Doss, está vendo? Ou seja, ele é o único que não tem arma no jogo, que na história ele não quis usar arma mesmo. E a infantaria minha que morre por duas vezes vira honra para mim e não para o adversário. E aí eu tentei fazer isso histórico. Do Japão eu tive muitas dificuldades de escolher oficiais para serem das ordens, porque praticamente todo mundo foi condenado por crime de guerra. Mas aí eu usei um cara, eu usei um capitão que é historicamente conhecido. Aí tem um suporte histórico para essas ordens. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, show de bola, cara, show de bola, show de bola. Muito bom mesmo. Vamos torcer logo aí para tu já poder armar isso com as editoras e poder ter o produto aí no mercado para a galera. Pô, que bom, cara. Gostou da arte também e tal? Não, acho maneiro isso. A sensação de você botar em camadas de profundidade para fazer perspectiva é sensacional. É, porque quando a gente coloca as cartinhas aqui também, uma virada para a outra, faz um cenário ali atrás também dos prédios destruídos e tal. Eu quebrei a cabeça também para fazer. Muito bom, muito bom. Show de bola mesmo.